Uma homenagem a profissional que há mais de 30 anos atua fomentando a cultura em Rondonópolis que já se apresentou, organizou diversos festivais de dança e teatro por isso recebeu a medalha Maestro Marinho Franco Desde 1977, junto com a minha mãe, o primeiro grupo de teatro que nós fizemos parte e com toda a experiência no decorrer de uma vida, não só junto à empresa, Academia Líder de Artes mas também como uma figura pública junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais junto à Associação de Profissionais da Dança de Rondonópolis e hoje como delegada da Dança do Estado de Mato Grosso Então são anos de dedicação e eu espero ainda viver mais anos para realizar mais eventos para estar contribuindo com a parte cultural e artística e por que não dizer até esportiva, porque afinal de contas o meu esposo tem um pé no esporte e a gente acaba trabalhando junto em alguns momentos O vereador Aristóteles Cadidé criticou a ciclovia implantada na cidade, na Avenida dos Estudantes Ela em muitos pontos é muito estreita, então requer uma adaptação para transformá-la em ciclofaixa não somente fazendo a faixa, separando a pista de rolamento do acostamento Por ser estreita em alguns trechos o pavimento até já deteriorou Além da pintura, se faz necessária outras obras estruturantes como de pavimento e até alargamento da ciclofaixa porque a lei prevê que entre o rolamento, a pista e a ciclofaixa tem que ter um espaço de pelo menos 48 centímetros, que é a segurança do ciclista Em alguns espaços ali do trecho não há essa dimensão, não há essa largura porque já deteriorou, porque o mar está invadindo, etc Então o que nós colocamos é que há que se melhorar para se tornar uma ciclofaixa Do contrário, ainda está apenas a faixa, está faltando o ciclo para ficar ciclofaixa Outro assunto que voltou a ser discutido aqui na Câmara Municipal foram sobre as obras de infraestrutura na região do Sagrada Família o asfalto e a drenagem de toda essa região Eu acredito que o Sagrada Família, toda aquela grande região ficou, está desassistida de infraestrutura A administração do prefeito Percival Muniz não conseguiu fazer, não deu tempo de fazer fez em várias outras regiões, mas como ali é uma obra muito cara Foi protocolado uma carta de intenções no Ministério das Cidades buscando recursos para aquela região Mas a discussão maior foi relacionada ao assunto verba indenizatória O presidente da Câmara afirmou que os vereadores estão sendo taxados como ladrões Ele fala de uma maneira que nós, os vereadores de Rondonópolis tem que prestar conta, que não sei o que parece que está pegando dinheiro aqui, está roubando dinheiro Isso aqui é lei, nós somos orientados pelo Tribunal de Contas E eles sabem disso Ninguém aqui faz nada ao bom e prazer não Agora ele fala na televisão com uma coisa, dá impressão para a população que nós estamos roubando aqui, nós estamos todo mundo ladrão Tem que respeitar as pessoas, não é assim Esse dinheiro é para manter os vereadores no exercício do mandato Vereador, isso dentro do município O vereador de Rondonópolis abriu mão de diária Abriu mão de passagem O vereador vai daqui para Cuiabá e vai por conta do seu subsídio e da verba Ele vai para Brasília e vai para sua conta Conta que as outras câmaras não Além de ter a verba indenizatória Tem passagem, tem diária, tem tudo Rondonópolis abriu mão Abri mão disso, você vai lá no tribunal e procura Eles vão falar, eles têm o direito